A CIDADE NO BRASIL Tu vais ver que um dia para ti voltarei para te dizer que Tu serás para sempre o meu mar e a vela serei eu, deslizando ao teu sabor. Tu serás para sempre o meu luar, minha estrela no céu, sempre comigo onde eu for. A CIDADE NO BRASIL Tu penses que eu mudei, mas não. É sempre os beijos que eu te dei no teu coração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL